Drops de Ciência, resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. Durante o Simpósio Internacional sobre Excelência na Educação Superior, realizado pela ABC nos dias 22 a 24 de setembro, a ex-ministra de Ciência de Moçambique e atual especialista de Políticas Científicas da Unesco, Lídia Brito, defendeu a excelência na educação, não só em um contexto técnico, mas também em um de construção do pensamento crítico. Nós estamos a passar momentos de mudanças muito grandes no mundo e não há país nenhum, não há sociedade nenhuma, não há pessoa nenhuma que não tenha que olhar para essas mudanças profundamente. One of the aspects of quality today is networking at national, regional and global level. So it's not anymore possible to just look to our own systems. It's gone. We need internationalization. Internacionalization. Internacionalização não quer dizer iguais, nem tentar ser igual ao outro. Significa a diversidade para garantir que nós temos vários modelos alternativos de desenvolvimento que juntos nos levam ao sítio onde nós todos queremos estar, que é num país, num planeta seguro, estável, uma vida boa e felizes. E aí qual é realmente o papel do ensino superior? Se nós pensarmos que esses são os desafios e pensarmos que os sistemas de ensino superior é realmente criar essa massa crítica, é realmente contribuir para essa sociedade de conhecimento, então, claro que a primeira coisa é ter uma massa crítica para desenvolvimento. não é só ter uma massa crítica, ou em química, ou em matemática, é ter um físico que entende desenvolvimento, é ter um matemático, um professor Pález, que entende muito bem desenvolvimento, é ter essa... portanto, é massa crítica, não é só especialização, não é só saber muito bem física, é saber como a física pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Legenda Adriana Zanotto